Música Oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, eu estou em Flávia, em Atenas! Meu Deus! E a gente já começa o nosso dia visitando Acrópolis. Música 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 E esse é o velhíssimo Partenon, maior templo da Acrópole, ele era dedicado à deusa Atena, deusa da sabedoria. Dentro dele ficava uma estátua de 12 metros de altura que infelizmente não está mais aí, porque ele foi super destruído em 1678, depois de um ataque dos turcos que utilizaram o Partenon para guardar pólvora. Você imagina que cara maluco, tipo usar um negócio tão antigo para guardar pólvora e aí teve um belo dia que não foi tão belo assim, que tudo simplesmente explodiu e aí até hoje ele está sendo reconstruído, a gente pode ver os andames aqui e tal. Mas o Partenon tem 3 mil anos, que doido né? É muito lindo. Tem algumas coisas sobre a arquitetura que eu queria pontuar para vocês. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a base das colunas, ela é mais grossa do que a parte de cima, que é um pouco mais fina. Isso porque os gregos acreditavam que para ter um visual perfeito para quem olhasse tipo em linha reta, na horizontal, de frente mesmo, se as colunas tivessem a mesma grossura da base até o topo, ela pareceria torta, segundo eles. Então eles afinaram para, um, deixar com que as construções fossem mais imponentes assim, mais tipo, wow, tivessem mais, parecessem mais altas do que elas realmente são. E dois, também para que tivesse uma arquitetura perfeita. Além disso, eles também não usavam nada tipo para colar uma pedra na outra, eram uns grampos assim, de ferro, que era algo muito moderno para a época. Então os caras eram geniais. Nessa parte aqui embaixo tem muitas dessas pedras aqui, que foram retiradas durante as escavações, porque na verdade a Acrópole, essa daqui que a gente está vendo hoje, ela foi construída em cima de construções ainda mais antigas. Então tem muitas coisas ainda para descobrir. E depois a gente vai no Museu da Acrópole, que também reúne vários dos artefatos encontrados durante as escavações. Dicas sobre visitar a Acrópole. A gente chegou super cedo, tipo, não era nem nove da manhã e abre às oito e já está lotadíssimo. No sentido de, tipo, a gente ainda consegue tirar uma foto legal, mas sem ficar pedindo sorry e excuse me all the time. Além disso, venha com um tênis, porque é tudo muito íngreme, escorregadio, com pedras. Trago uma garrafinha de água, que eu errei, miseravelmente não trouxe a minha. E muito protetor solar, bonezinhos possível. Principalmente nos meses entre maio e agosto, que é super quente. Música 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 Tchau, tchau. Saímos da Acrópolis e do lado tem essa colina de pedras, inclusive muitos corregadias, que tem uma vista linda. E também que dá pra ver a cidade alta toda assim, ó, de longe. E dá pra ver muito que ela foi construída por cima de pedras. Dá pra ter essa sensação que tipo, era uma cidade mesmo, sabe? Atenas ficava lá embaixo e a cidade dos deuses aqui em cima. Segunda parada no dia é no Museu da Acrópolis, que como eu falei anteriormente, reúne alguns, muitos, dos artefatos que eles encontraram na Acrópolis. Durante todas as escavações e reconstruções e etc. Durante todo o período da história. Esse museu, ele foi aberto agora em dois mil e tanto. Vou deixar na tela essa informação. E a gente pagou R$19,50 por cada ingresso pra visitar. Fica a dez minutinhos andando bem fácil da Acrópolis. E não pode filmar todos os espaços do museu. Mas o que der pra mostrar pra vocês, eu mostro. Fica a dez minutinhos e a dez minutinhos. Fica a dez minutinhos e a dez minutinhos. Fica a dez minutinhos e a dez minutinhos. Embaixo do museu tem essa parte aqui, onde representa as cidades do começo do século, século um, dois, três, quatro, cinco, seis, depois de Cristo. E é muito louco imaginar que isso aqui era uma cidade e que aí, sei lá, tipo, essa parte aqui, esse quadrado, era uma casa de sete, oito pessoas. Ali era um public bath. É muito interessante. Aí lá em cima já é meio-dia. Tá uma fila impossível pra entrar no museu. Ainda bem que a gente veio antes. E toma cuidado se você vai vir de vestida ou saia, porque quem tá aqui embaixo consegue ver tudo. Tchau. 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 Pós-museu encontramos uma rua cheia de restaurantes e um lugar chamado Greek Stories que a gente escolheu Porque eu vi no Google Maps que tinha Vegan Pokeball Então como tinha opção vegana a gente veio pra cá Mas na verdade o cardápio deles é bem legal Minha conta deu mais ou menos 14 euros com o tip E é aqui, tipo, aqui é o museu A gente tá bem na frente Depois do almoço a gente tentou ir no teatro do Dionísio E na verdade a gente descobriu que ele fica dentro da Acrópole Teve uma parte da Acrópole que a gente não conseguiu visitar Então aqui fica a minha dica pra você Não saia da Acrópole sem ter certeza absoluta E você visitou tudo Gente, o sol tá queimando Tipo, tá 34 graus Enfim, uma da tarde E nesse teatro de Dionísio Que é um dos teatros mais incríveis da Grécia Eu queria muito visitar Porque Dionísio era o deus da sabedoria Das artes Do teatro, da música Ele era um deus muito felizinho, sabe? E também do vinho, enfim Então lá, através do teatro Os gregos sempre se expressavam muito Eles acreditavam que através do teatro Se eles expressassem seus sentimentos Eles poderiam ser curados E a gente chama de terapia hoje, basicamente A filosofia veio da Grécia Antiga Muitos filósofos também vieram dessa região de Atenas Dessas cidades próximas de Atenas e tudo mais Então o teatro de Dionísio era uma das coisas que eu queria muito visitar Infelizmente não rolou Mas eu sei que é um dos maiores Que tem cerca de 80 mil lugares E é super, super, super antigo Ele é todo feito de mármore E a coisa mais linda Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês Mas seguimos nosso caminho E agora estamos no portão de Adriano Que na verdade em inglês é Hadrian's Arch Atenas ela era murada antigamente E esse era um dos portões daquela época Esse aqui é do ano de 131 d.C. E uma parte dele, a parte que está virada para fora da cidade Diz This is Atenas Essa é Atenas A cidade antiga de Teseus E do lado de dentro do arco está escrito Essa é a cidade de Adrian Que é o Adriano aqui A gente está traduzindo para Adriano E não a de Teseus Em 1778 esse arco foi convertido Para um portão Que defendia a muralha ali A cidade E também foi conhecido durante muito tempo Como Princess Gate É um negócio aí que está aqui Há basicamente 1900 anos E que a gente pode ver E está tipo no meio da cidade E está de graça Então por favor adicione no seu roteiro E a gente está fazendo tudo a pé O que ao mesmo tempo é muito calor Mas também é muito bom Porque uma coisinha fica perto da outra Por estar em Atenas Nos meses de verão É você ficar toda hora Procurando uma sombra Para andar E ah Vocês viram o meu chapãozinho? Que belezinha Só assim Tem muitos gatinhos de rua Aqui em Atenas Muitos, muitos, muitos A gente está dando carinho Assim de graça Eu fico mais feliz que eles E naquele ingresso Que a gente comprou Para ir para a Acrópole Também está incluso Outros cinco sites arqueológicos Cinco sítios arqueológicos Um deles É este Onde estamos agora Em que a gente pode ver O templo de Zeus Ou só uma parte dele E várias dessas coisas Tipo colunas Coisas que Já foram alguma coisa Em algum período da história Pena que Sobrou pouco Do tempo Ele era Isso aqui tudo Tipo toda essa parte aqui De cimento Delimita meio que O tamanho do tempo Mas Só tem colunas agora E algumas A maioria delas Estão sobre Reforma Dá para ver um pouquinho Dos detalhes Dessas duas aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse lugar aqui, que na verdade era tipo como se fosse um palácio, ele foi construído no ano de cento e pouco depois de Cristo. Faz aí quase dois mil anos que tá de pé. E a biblioteca, na verdade, era uma sala com vários papiros enrolados, que eram como eles escreviam naquela época, usando o alfabeto grego. E o alfabeto grego e a escrita pros gregos trouxeram muito, muito, muito avanço tecnológico e científico, cultural. Porque eles passaram, antes né, a forma deles ensinarem uns aos outros era falando. Então, tipo, passava-se informações de geração ou de mestres pra aprendizes. E depois que a escrita surgiu, acho que né, isso foi algo que mudou, revolucionou o mundo todo. Eles conseguiam escrever sobre as coisas, guardar pra posterioridade e foi algo que mudou demais e que eles davam muito valor. Por isso que tinha todo esse templo aqui dedicado aos papiros de Adrian's. Aqui dá pra ver certinho como eles fizeram reformas, mostrando como que seria na antiguidade e as peças daquela época. Dá pra ver, ó, o branquinho, mais branquinho embaixo, outro gato. E o amarelinho, o creminho, são as mais antigas. Dá pra ver como as coisas são bem pertinhas, porque ali tá o Pantreon, a Acrópolis, que a gente visitou mais cedo. Aqui tá o Wader's Library e tudo que a gente fez foi andando. É, cansa bastante porque tá bem calor, mas é super fácil de fazer quase tudo no mesmo dia. Essa parte aqui era uma igreja da época. E aí eu encontrei esses ladrilhos aqui no chão e fiquei me perguntando, será que é tão antigo assim? A informação quentinha, o tal Daudriano era o imperador romano da época. Porque depois ali do finalzinho do período clássico da Grécia Antiga, teve Alexandre o Grande, Macedônia, toda essa parte aí que meio que fragmentou muito a Grécia. E aí virou uma maluquice, assim. Cada um tentava tomar uma parte da Grécia e meio que aquilo que o país vinha construindo durante os períodos ali, os quatro períodos da Grécia Antiga, foi meio que por água abaixo. E aí quando os romanos entraram e tal, também se tornou um puta império. Mas Adriano, que mandou fazer essa parte aqui, essa construção onde a gente tá agora, era o imperador. E eu não lembrava dessa informação. Aqui também era um centro de convenções e salas de leitura pra galera. Espaço culto, meu queijo aumentou só de estar aqui. Quatro e meia da tarde, a gente resolveu voltar pra Airbnb porque tá muito calor. Mas muito calor. E a gente saiu super cedo. A gente chegou na Acrópole, era as nove da manhã. E eu indico você fazer isso. Não vá mais tarde, principalmente se você vir no verão. Porque vai chegar um momento do dia que você não vai mais aguentar. Simplesmente não aguenta mais e vai ter que voltar embora. Então foi isso que a gente fez. Agora a gente vai tomar um banho gelado, por favor. Descansar um pouco e de repente mais tarde a gente sai pra jantar, não sei. Me siga no Instagram porque provavelmente eu tô salvando tudo que eu tô postando por lá também. E deixando nos destaques com várias dicas que às vezes eu não consigo compartilhar aqui e vice-versa. Mas antes de terminar o vídeo, eu queria dar um rápido tour pelo nosso Airbnb. E eu vou colocar o valor que eu paguei. Cada pessoa pagou na tela porque eu não tô lembrada de cabeça. Mas é basicamente isso daqui, ó. Bom, então temos porta, uma estante, aqui mesa. Que provavelmente vamos trabalhar, estudar daqui. Que eu continuo tendo mestrado. Aqui a sala, bem gostosinha. Esse Airbnb recebe até quatro pessoas. Eu vou deixar o link na descrição. Isso daqui vira uma cama. Tem TV com Netflix, que é muito legal. Tem ar-condicionado na sala. Isso aqui é imprescindível, tá? Não alugue um Airbnb na Grécia sem ar-condicionado, por favor. Façam esse favor pra vocês. E eu achei a decoração bem fofa. Aí pra cá, temos... Tá tudo escuro, peraí. Aqui tem um banheiro. Que dá pra ver que ele foi reformado... Assim, não faz muito tempo. Porque ele é bonitinho. O chuveiro é bem bom. Esse meu vestido, eu amei ele. Ele é da Uniqlo. Vamos comprar na Uniqlo. E ele tá super bom pra andar nessa Grécia de um sol pra cada um. Aí pra cá, a gente tem quarto, que também tem ar-condicionado. A mala tá aqui. Trouxe uma mala de mão só pra viagem de 14 dias. Tanto na sala quanto no quarto tem sacadinha. E a decoração é bem fofinha. Eu gosto de host de Airbnb, que coloca um esforcinho, sabe? Agora eu vou mostrar um negócio bizarro. Essa é a cozinha, que aparentemente é uma cozinha, né? Tá, normal. Completa. Hoje de manhã eu fiz café nessa cafeteira super vintage aqui. Porque eu prefiro mil vezes café passado do que café de máquina. Principalmente porque só tem a cápsula expresso. E aí pra mim não rola. Mas ele deixou umas coisinhas pra gente e tal. Agora eu fiquei olhando, né? Tipo, cadê o fogão? Tem até uma máquina de lavar. E o fogão tá aqui. Em cima do forno. Esse é o micro-ondas. Esse é o forno. E aqui em cima é o fogão. Eu postei isso no Instagram. Incrédula. E as pessoas falaram que é super comum. Tem até a coifa aqui em cima, tá vendo? Dá pra ver que já foi bem usada. Que o povo cozinha pra valer aqui nesse fogão. Eu fiquei passada. Eu nunca tinha visto nada parecido. Comenta aqui embaixo se você já tinha visto um forno fogão. Achei legal também que a moça do Airbnb deixou duas cervejinhas, vinhos e suquinhos pra gente. E esse foi o tour pro nosso grande Airbnb em Atenas. Se você ainda não viu o vídeo que eu postei na quinta-feira passada falando sobre estudar na Grécia. Porque sim, dá pra você fazer um mestrado na BSBI. Porque BSBI tem um campus na Grécia. Vai lá assistir o vídeo que tá bem legal. Falei um pouco sobre estilo de vida do estudante que mora aqui. Quais são os cursos disponíveis no campus e etc. E se você gostou desse vídeo e chegou até essa parte, comenta um emoji que tem a ver com Grécia. Eu sei que tem uma bandeirinha. Tem um Parthenon. Tem também vasinhos gregos. Então o que você achar primeiro você comenta aqui embaixo. O que você achou mais fofo. Tá bem? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Vamos ter outros vídeos, tanto em Atenas quanto na ilha que a gente escolheu visitar. Eu tô muito empolgada. Esse é só o começo da viagem. Te espero aqui no próximo. Beijo. Tchau.